Fala pessoal, vídeo bem rápido aqui para fazer uma atualização do serviço oficial da Xiaomi que é o Xiaomi TV Plus que já está presente aqui no sistema Google TV ele está anunciando novidades, novos canais e a gente já vai ver quais são esses canais e os canais anunciados são Mr. Bean que está na numeração 142 lembrando que o serviço numera os seus canais chegou então a versão animada da série de sucesso Mr. Bean um canal que chegou esse ano em vários serviços no formato Fast como é o caso aqui do Xiaomi TV Plus esse formato Fast se tornou bastante popular são serviços legalizados baseado em publicidade assim como funciona a Samsung TV Plus, LG Channel, serviço da Paramount, Pluto TV e vários outros que nós temos aí no mercado e aqui o serviço oficial da Xiaomi está anunciando então o canal Mr. Bean 142 e o outro canal anunciado está logo aqui abaixo que é um canal bastante popular que é o Masterchef Brasil ele está na numeração 147 nesse momento que a gente está gravando o vídeo aqui está passando o episódio 2 da quinta temporada então agora nós temos no serviço oficial da Xiaomi Mr. Bean a série animada e também o conteúdo do Masterchef Brasil lembrando que o serviço conta já com mais de 30 canais mais especificamente 35 canais lineares no formato Fast se você tem Smart TV com sistema Android TV ou Google TV provavelmente você vai encontrar o app os demais sistemas a gente precisa checar para ver se está disponível para todas as plataformas a gente sempre faz vídeo aqui atualizando em cima do Google TV é isso então só atualizando informação rápida sobre o serviço da Xiaomi a chegada desses dois novos canais muito obrigado pela atenção nos vemos no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau